Transcrição e Legendas Pedro Negri Sem destino, você me encontrou Me deu uma nova vida, um motivo pra viver Em ti, Senhor, eu sei que posso confiar Quem sou eu e por que me ama assim? Quando paro pra pensar, não consigo entender Você está no meu coração, digno é, Senhor Sou sim, está no meu coração, digno é, Senhor Quando não tinha esperança, sem confiança Sem destino, você me encontrou Me deu uma nova vida, um motivo pra viver Em ti, Senhor, eu sei que posso confiar Quem sou eu e por que me ama assim? Quando paro pra pensar, não consigo entender Você está no meu coração, digno é, Senhor Oh, sim, está no meu coração, digno é, Senhor Oh, sim, está no meu coração, digno é, Senhor Oh, sim, está no meu coração, digno é, Senhor Oh, sim, está no meu coração, digno é, Senhor Oh, sim, está no meu coração, digno é, Senhor Oh, sim, está no meu coração, digno é, Senhor